Música Senhor, eu venho te pedir Misericórdia aos que vivem aqui A angústia invade nosso ser Providência pelo seu poder Senhor, as provas são muitas Manda-nos libertação Tu és o Deus Altíssimo Só em ti encontraremos salvação Teu Filho por aqui passou também Tu sabes quanta dor nos sobrevém Sofreu por nós matírio lá na cruz O teu amado Filho, meu Jesus Senhor, as provas são muitas Manda-nos libertação Tu és o Deus Altíssimo Só em ti encontraremos salvação Muitas vezes nossa fé quer prevalecer Mas Deus nos reveste de poder Humildemente te pedimos Vem com grande glória nos servir Senhor, as provas são muitas Venma-nos libertação Tu és o Deus Altíssimo Só em ti encontraremos salvação Amém